Pericles, você estava falando agora em pouco sobre a questão racial, sobre como na sua casa se lidou com a questão do racismo, de não ter muita discussão sobre a questão racial e deu a impressão de que você não tem episódio de racismo. Mas voltando para engajamento e ativismo, você, acho que há dois anos você fez um exame de ancestralidade. Você estava em busca de reconhecer essa negritude, de ter um letramento racial, de entender esse Brasil que é racista. O que que te trouxe com o resultado do seu exame de ancestralidade? Esse exame foi muito importante para mim porque ele tinha um caráter mais pessoal do que propriamente algo maior do que isso. Eu queria saber de onde eu vim, de onde vieram os meus. Isso, para mim, me preencheu uma lacuna enorme. Deu Angola, Uganda, né? 93% da sua ancestralidade ali. 93% Angola e Benin. Benin, Uganda. É, Uganda. Angola. Eu tinha 2% da América Central e 5% de alemã. Isso mesmo. É. Por isso que eu gosto da cervejinha. Viva a Alemanha. Eu fiquei maravilhado com isso. Assim, porque é importante você saber de onde você veio. E, lógico que esses números dão margem a qualquer outro tipo de interpretação, qualquer outro tipo de pensamento. Mas eu saber que boa parte dos meus vieram de Angola, vieram de Benin, vieram de Uganda, me deu uma tremenda felicidade. E no final do ano passado, eu estive em Angola. São poucos os lugares onde eu me senti tão em casa do que lá. Você sentiu seus 93% ali. A sensação de pertencimento é muito grande. Eu falei, eu sou daqui. Falou que bom. E hoje, o meu pensamento é que eu sou, os meus vieram de lá, mas hoje, com o talento e o esforço, nós somos cidadãos do mundo. E a nossa mensagem tem que ser essa. Nós somos cidadãos do mundo. O mundo está aí. Não é para a gente dominar, mas para a gente conviver. E aí, vamos em frente.